Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A alegria da vila A lua do céu surgiu Olha, coloriu Coloriu A lua do céu surgiu É o calmo que se enalteci O comandor e do Brasil Bate pra Bahia Chegou a Zona Leste Pra fazer bonito Com todo respeito Chegamos entre as grandes escolas do Carnaval Pra mostrar nossa força A força imperiana Pra mostrar que nós viemos lá do barro Lá do poeirinha Pro mundo inteiro do samba Alô mundo do samba Chegou a princesinha da Zona Leste Swing Mestra Rafa É com você Olha o lugar Obrigado, 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 obrigado todo o tempo Nos nossos corações É uma imperatriz Sou mais você Segura Ai que saudade que vou recordar Lebranças guardadas É por emoção Bateu mais forte o corações Bateu mais forte o corações Vem na segunda comigo Tua história é um tesouro Tua história é um tesouro Tem na cada vez que o musical Vamo na verdade Vamo naquele Vem 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 Pela esperança tá chegando em Deus, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quero ver minha comunidade, sou eu, vestidoado pela noite afirma. Magia, magia! Magia na alma da gente, não vou me competir. Vamos lá, minha bonita, vamos lá, vamos lá! Você é um almoço mais, ela é que me fez feliz. Cultivado pelas mãos, de imigrantes foliões, a time da semente conquistando o coração. O que? O que? O jeito que a gente cantou, vamos dar só o sorrinho aqui. O homem é ex-enoso e alegre. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. E a gente se transformou na capital, confeta a folia. Vamos lá, cinco dois, palhaços, colombianos, derrota e chorar, confeta e serpente. Ai, que saudade que vou recortar, lembranças, batatas, é pura emoção. Bateu mais forte, vou recortar, roubos e compõem. Palhaços, colombianos, derrota e chorar, confeta e serpente. Ai, que saudade que vou recortar, lembranças, batatas, é pura emoção. Bateu mais forte, vou recortar, tua história. Tua história é um dos tesouros, memória de uma época de ouro. Glorioso passado, sem tantas tradições, doces e legais. Salve, salve! Salve, o teu chão abençoado. Chegou, pelo poeta consagrado. O mundo do seu primeiro carnaval. Adonirão, agradeço a você. Ao som da minha, ao som da nossa sorrinha. Vem, 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 vem. O samba, nossa paixão. Corre na do azuleira, com o povo. Na multidão, meu caminhão. Vem, dá, patrícia. Com a vila esperança, tá chegando. Pedidão, pedidão, pedidão. O samba, nossa paixão. Corre na do azuleira, com o povo. Na multidão, meu caminhão. Vem, dá, patrícia. Com a vila esperança, tá chegando. Olha só, meu rei. Sou eu, sou eu. Cantando centenária e corrigida. Meu discípulo, nós te deixe botar. Eu, 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 eu. Magia! Magia, na água da gente. Eu vou, por favor, te exaltar. Vão com Deus. Você dá o principal. Reparei, Goiá. Ele, eu, 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 eu. Você fala, pelo amor, Ele, eu, 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 eu. A tira, nação, é o que eu, eu, eu. A tira, nação, é o que eu, 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 eu. A tira, nação, é o que eu, 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 eu É isso aí, eu vou passar pra minha história Meu nome é Nitor Féz Tua história é um tesouro Meu nome é Nitor Fézio Gostum Olá, meu nome é Nitor Fézio Obrigado, minha pana! Obrigado, seu nome, seu nome!